Bom dia galera do canal Super Saiadinho Vim mostrar um pouco da minha criação aqui Aqui, uma das minhas matrizes aqui Fusta com cadeirudo Tá na muda Uma bela matriz Aqui é um filho do coca Esse daqui É filho da Manfredo com galo preto Mais um filho do coca aqui Fez sua apresentação aí Aqui é mais um galo Filho do galo preto Que é passado Passado na Batman Tá aí Malandra aí Tem mais um aqui Pra complementar aqui a cocheira Fez sua apresentação E se saiu bem Mais um filho do coca aí Que vai estrear aí Aqui tem uns pintinhos aqui Filho do galo preto com rinoceronte Show Abraço aí Meu amigo Leandro Criatório Super Saiadinho Tchau 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 Tchau